E depois continue para a avenida Camboa Continue para a avenida Camboa e depois pegue a saída em direção a Jaracate Porra, pô de galinha, porque já tá forte, é nojento Ai, pô Pegue a saída em direção a Jaracate Continue por 5 quilômetros Em 400 metros, faça um retorno 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 E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.